Reploei, recomeçou, você mudou, mas eu também mudei Não descanso mais onde eu abraço, não viajo mais onde eu cheiro E nem perco mais o chão quando eu te beijudo Você só quis ser o amor da minha vida Quando a minha vida não quis mais você Eu amei demais, você amou também Se não sincroniza o relógio, a gente tá bom bem Sucesso nosso em composição do meu querido Pea Maia E com essa música eu tive a participação da minha querida Mara Papanei E amiga Mila Queiroz, sucesso! Reploei, recomeçou, você mudou, mas eu também mudei Recomenzou, você mudou, mas eu também mudei Não descanso mais onde eu abraço, não viajo mais onde eu cheiro E nem perco mais o chão quando eu te beijudo Você só quis ser o amor da minha vida Quando a minha vida não quis mais você Não quis mais você Eu amei demais, você amou também Se não sincroniza o relógio, a gente tava bem Você só quis ser o amor da minha vida Quando a minha vida não quis mais você Eu amei demais, você amou também Se não sincroniza o relógio, a gente tava bem A gente tava bem Sucesso, meu amor Tamo junto sempre Valeu Sucesso nosso Com participação da minha amiga Mara Papanei O nome da canção é Amei Composição do meu querido Pea Maia Mirla Queiroz Mirla Queiroz do Forró Bodó Seja bem-vinda, meu amor Obrigada, minha linda E esse programa especial hoje, né? Olha, gente, boa noite, meu povo Um cheiro bem gostoso pra todo mundo É isso, Forró Bodó Mas o Forró Bodó hoje está mega especial Porque Mirla é uma mãezona E o Forró Bodó hoje é especial o Dia das Mães Então, por isso, nós trouxemos, convidamos Umas mamães super mega especiais Mãezonas, né? Vocês são... Aliás, todas são rainhas maravilhosas São nosso exemplo, não é isso? E claro que o Forró Bodó não poderia fazer diferente, né? E eu vou apresentar pra vocês aqui Vai aparecendo o rostinho Porque aqui tem um filho da Mirla Que é o Alam Micael, não é isso? Olha o Alam Eu falei com o Alam nos baixos Eu falei, Alam, você é tímida, ele sou Olha o sorriso do Alam Seja bem-vindo, Forró Bodó, viu Alam? Diz ele que é tímido Diz ele que é tímido Eu não tô achando essa timidez, né? A todas as mães Deixa eu pegar a brechinha já E desejar um Feliz Dia das Mães A minha mamãe também, Dona Raimundinha Um cheiro bem gostoso Feliz Dia das Mães Tá bom, maninha? Olha, eu quero agradecer Sabe a quem? Janaína Alves A cantora Janaína Alves Que trouxe a filha dela E quando eu olhei, eu falei Nossa, parece sua irmã Como é que pode? Tá aqui do ladinho, ó Do ladinho dela É a Jardila Alves, não é isso? A sua netinha de coração Como é o nome? É a Ana Júlia Ana Júlia Vamos saber como é essa história De netinha de coração Vamos sim Quando ela falou Essa é a minha netinha Oi? Ela não é de coração Eu falei, ah tá, tudo bem Muito obrigada pela presença, viu? A gente que agradece sempre Sempre maravilhosa Sempre atenciosa Janaína E cheia de talento Mas a irmã dela Ou a filha dela A filha dela Gente, é enorme É maior que você já, né? Bem maior Não é? Em tudo Caramba Amém, viu? Grande mãezona também Obrigada Nós temos aqui Uma mãe também super mega especial Por quê? Porque ela tem uma filha Que é uma princesa É modelo É atriz É tudo junto e misturado também Bete Nascimento Essa cantora Com essa voz gostosa Mas Bete descobriu recentemente Meu povo Que vai ser mãe novamente Não é isso, Bete? É isso aí, Leila Prazer estar aqui com tantas mães, né? Que coisa boa Seu programa hoje está florida demais Seja bem-vinda Viu, Flo? Obrigada Você faz parte desse jardim de hoje também De sempre, né? Que coisa boa Do ladinho dela Olha Sofia encantada, né? Quem segue ela no Instagram Conhece as perifécies da Sofia E eu descobri recentemente, né? Eu estou com dois meses e uma semana Olha Já se abençoou Vai nascer em novembro Novembro Vai dançar muito forró no mês de junho Com certeza Aí ela já vem com um tênisinho ali Basco Nada de salto Não está usando salto Não pode Não tinha nem falado o nome da Bete Ela já estava sorrindo Sabendo que era dela que estava falando Aí era Eu com uma filha linda Linda Abri o sorriso Sabia que era dela Por aí Ela é linda Ela é super falante Ela é desenrolada mesmo Que coisa boa Mas, gente, olha Tem mais convidados Segura aí, calma Tem um calma Olha, nós temos também aqui hoje Marcando presença A dupla que eu tanto adoro Super talentosos Esses meninos Fran e Diego O nome deles Que estão aqui Mas trouxeram a mamãe Dona Avani de Oliveira Não é isso? Olha a mamãe Oi, mamãe Toninha Toninha Avani É Toninha Avani Mas diz como é que tu gosta de ser chamada Avani Essa história de Toninha Não dá não, né, Dona Avani Não rola, não A Avani ou Dona Avani A Avani A Avani, né Gente, ela é toda cocotinha também É, sim Obrigada pela presença, viu Eu que agradeço É um amor Já entendi o porquê que os meninos São tão simpáticos também Né Tem a quem puxar E a beleza Aí em mente Mas é isso mesmo A mãe é bonita Os filhos não Mas a mãe é bonita Ela é muito gente boa também Gente, olha Mas falando de gente boa Hoje aqui no Forró Bodó Eu tenho um prazer De mostrar pra vocês também Esse cantor Jovem cantor Há muito tempo Que está na estrada também Tem um talento grandioso De volta no Forró Bodó Mas trazendo uma pessoa que eu particularmente também conheço Sempre admirei a mãezona dele É isso Roberto, eu sei que você é o paisão Mas hoje é dia das mães, né? Betinho Aguiar e a sua mamãe aqui do lado Muito obrigada Betinho Kátia Aguiar E Betinho Ferraz Eu chamo de tudo É porque a mãe aqui ó A mãe coloca a Leila É Kátia Aguiar pra chamar Kátia Aguiar Pronto Minha moezinha Ela é tímida na televisão Mas atrás da televisão Ela Não, olha o sorriso dessa mulher Seja bem vinda Viu Kátia Prazer em isso Muito obrigada Muito obrigada Mas olha Nós conseguimos trazer gente Do interior do estado Essa mãezona arretada Porque ela tinha realmente A quem puxar aí vocês tinham que conhecer De onde vem a essência da Carolzinha Atrivida Carol Sanfoneira Aqui no Forró Bodó com a dona Zenaide Muito obrigada pela presença Prazer Boa noite E trazer minha mãe aqui no programa Diretamente de Kixaramo Vivo De Kixaramo Vivo Que coisa chique Muito obrigada 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 também Olha Tinha, minha quietinha Não, minha filha Já falei com ela ali nos bastidores Olha o sorriso dela Ela já tá toda se soltando Viu Carolzinha É, quietinha Para que ela se solte Amanhã tem que pelo menos Dançar ali comigo ali Um pouquinho Obrigada Boa noite Bem gente, é o seguinte Já conversamos um bocadinho Hoje também como convidada Mãezona Mirla Como já falei aqui pra vocês Mostrar Muita coisa vai rolar no Forró Bodó hoje Inclusive muita música né Vamos arrochar de música Bete Nascimento vem cantar pra gente Simbora Vamos lá Bete Nascimento no Forró Bodó Vamos aqui cantar um pouquinho E homenagem a todas essas mamães maravilhosas Um bom dia Bete Nascimento no Forró Bodó Esse meu xarápe Arrocha o nome menino Isso é Forró Bodó Aqui com a banda da Mirla Aqui com a banda da Mirla Tá passando Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim E minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá pra ter Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonhei ser feliz E nos meus olhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas E da lua A areia do mar É tão linda com você Toda lua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas E da lua A areia do mar É tão linda com você É tão linda com você Toda lua Vem 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 Sem ter E na praia Nós dois Sob o claro das estrelas E da lua A areia A areia do mar é tão linda com você toda lua Na praia, nós dois, sob o praio das estrelas e da lua A areia do mar é tão linda com você toda lua Simbora! Eita, formou o bordo arrochado Que banda boa é essa, hein, Mírla? Show! Bete de nascimento no Forró Bodó, especial Dia das Mães Espero que vocês já estejam aí se aquecendo Olha, gente, aconteceu algo super legal Que eu encontrei um ouvinte da FM 93 e telespectador também Aliás, ele e ela, né? Eu já falei, semana passada eu mandei alô pra ele Um cheiro bem gostoso, agradecendo pela audiência Ele falou assim, ah, na hora que você fala assim Prepara a sala, faça as cadeiras do sofá Eu e minha véi, a gente vai lá, se junta e dança aquele forró gostoso Eu fiquei super mega feliz e amo quando vocês dão esse retorno Que a gente fala feedback, tá bom? Mas vamos de mais música Por que tem mais música? Sim, tem ela Mírla Queiroz, no Forró Bodó Eita, pai Bora, Mírlinha, rocha Bora se apaixonar Forró Bodó, especial Dia das Mães Feliz Dia das Mães O Feliz Dia das Mães pra todas as mães do Brasil E as que estão bem tão fora do Brasil Minha mãe, minhas tias Todas as mães Feliz Dia das Mães Botei a melhor roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinhão do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinhão do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Vinhão do bom Vinhão do bom Vinhão do bom E você chegou Atrasadinha, mas tava linda O cagalou, mas o coração gritou se marra E vai na pele pra chanela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece de acervar, não, deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece de acervar, não, deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu te deixe pronto Bora mais uma! Bom, vamos dar um especial Dia das Mães, Mirla Queiroz é o nome dela Precisei de mil frases certas pra te conquistar Eu levei tanto tempo pra te apaixonar De um minuto só pra te perder Conheci alguém que jogou fora o diamante Não cura né, mas eu troquei E já trocou o grande amor por um instante Por rir-se né, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Conheci alguém que jogou fora o diamante Loucura né, mas eu choquei Que já trocou o grande amor Por um instante por rir-se né, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Trocar um pra sempre por às vezes Trocar um pra sempre por às vezes Tanto falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Eita pai, ela arrasa demais Mas muito obrigada, agradecer as nossas mamães que estão marcando presença, tanto cantoras, os filhos também que estão aqui. Já já nós vamos descobrir umas coisinhas quentes dos filhos, né? Elas vão denunciar, elas vão revelar aí. Já tem caboclo ali que já tá com a cara de assustado, né? Mas enfim, gente, é o seguinte, vamos... Deixa eu agora dar aquela dica maravilhosa, que essa dica não pode faltar no farró-bodó. Por isso que eu pergunto pra você, você quer uma dica? Olha aqui, essa é pra você que não deixa os outros mandarem na sua vida, não. É isso mesmo, essa dica é pra você, olha. Com Oi+, você tem 15 GB de internet pra usar como quiser. Porque, olha só, se a internet é sua, não é a sua operadora que tem que decidir por você. Concorda, não é isso? Ah, gente, ainda tem seus aplicativos preferidos e limitados, é isso mesmo, olha. 15 GB liberados e vários aplicativos ilimitados por apenas R$ 99,90 por mês. É, olha, só na Oi, você faz isso pra você. Vem pro Oi+, não perde tempo não. Os digas são seus, você usa como quiser. Vá agora em uma loja Oi, mais perto de você e saiba mais. Olha, consulte condições em oi.com.br barra Oi+, Oi, Oi. Deixa eu mandar um cheiro bem gostoso pra quem tá curtindo o farró-bodó. Agradecendo a todos pela audiencia, pelo carinho, tá? E eu já vou logo pedindo, olha, você que ainda não segue a Leila Diógenes e o farró-bodó, faz isso não, vai seguindo aí. Arroba Leila com Y Diógenes, tudo junto e misturado. E arroba farró-bodó oficial, tudo junto e misturado também, tá? Hoje o programa é especial. O nome dela é... Olha aí, olha aí. Leila Diógenes. Uhul, sou eu. Gente, essa quarta-feira é gostosa, essa noite maravilhosa, semana em que a gente comemora, assim, o Dia das Mães, mais uma vez, Feliz Dia das Mães, tá bom? Abraça sua mamãe, cuide dela sempre, não deixe pra depois, não espere se arrepender de alguma situação, não, né? Vamos tentar entender, né? Porque elas, às vezes, fazem aquelas raivinhas, né? Que a gente nunca entende, mas só o dia a dia, o futuro, o amanhã, que nos vai fazer entender o que aconteceu lá atrás, não é verdade? Mas, olha, outra situação também, deixa eu mandar um beijo pras mães de todos da nossa equipe, né? Produção, o diretor, o Dieguinho, que ela assiste o farró-bodó sempre também, né? Toda a equipe técnica também envolvida, todos que estão atrás das câmaras, eu sempre falo, a equipe é grande, todos, muito obrigada e Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Mas é o seguinte, você já sabe o que vai dar pra sua mamãe, tá na dúvida. Fran Diego, comprar um presente pra mamãe, é fácil? Ou é difícil? Ela é muito exigente? Não, rapaz. Ela já chega e diz assim, olha, eu tô precisando disso. Desse jeito, pronto. A dona Avonim é dessa pegada aí, ela não é vindo, ela é vindo com os três meses dessa dessa época. Ai, é? É. Porque se for muito caro, manda os dois irmãos se juntar pra poder, pra poder comprar, entendeu? Dona Avonim, confere essa história, confere, dona, aqui o negócio é assim, ó, que verdade. É rapidez, né? É? Olha, na verdade, eu não sou muito exigente, não, isso é a história deles. Eu digo, peço o que eu estou precisando, e às vezes eu ainda dispenso, digo, não, se vocês não puderem, não precisam dar nada, não. É quase chorando, né? É quase chorando, assim, ó. Olha, ó, tô trazendo isso, mas se não der, então não comprova, não. É, se não der. Mas se der, compro. Quase chorando, já. Só são eles dois? É empativa. Só são eles dois? Sim. Quase gêmeos. O Froy é mais velho, né? Parece demais, vocês acham? Dá pra perceber que o Froy é bem mais velho, né? É, porque só cumpra também, então prova algum insight, né? Isso só comprova o quanto o Diego tá acabado. Então, olha, só como dica, por que que eu perguntei o presente? Você que está curtindo o Forró Bodô agora, já sabe o que vai dar de presente pra sua mamãe? Hã? Ela é exigente ou não? Ah, mas eu não tenho dinheiro, o negócio tá difícil, né? Nós vamos te ajudar. Nós fomos, eu fui junto com a equipe do Forró Bodô, pro centro da cidade. E nós vamos conferir agora dicas do que você pode dar pra sua mamãe. São várias dicas, né? Vamos ajudar vocês. Vamos conferir agora? Oi, amores. Então, gente, hoje cedinho nós viemos cair aqui no centro. Já andamos um pouquinho, o sol já tá começando a esquentar. Mas, olha, prometemos que nós iríamos dar aquelas dicas, presente, dia das mães, né? Você já comprou o seu presente pro dia da sua mamãe? Ah, nós vamos te ajudar. Não tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma coisa muito linda e tal. Gente, o simbólico também, a surpresa, como você embala, tudo isso, vai com amor. Então, o importante é esse amor que você deposita em qualquer coisa que você der de lembrança, tá? Como é o seu nome? Claire. Claire. Dona Clare, a senhora é de qual cidade? Manaus. Ah, de Manaus, tá passeando aqui? Passeando, sim. Dia das mães. O que a senhora quer ganhar de presente de dia das mães? Eu já ganhei um presente de viagem, uma viagem pra Fortaleza. Ah, e é? Pediu pra... Então, todas vocês, como é o nome da senhora? Eliana Paixão. Claudete Paixão de Oliveira. Vixe, as paixões aqui juntas e misturadas, são três irmãs, gente, diretamente de Manaus. Quer dizer que o presente de vocês já foi dado? Já foi dado e nós estamos se divertindo, estamos gastando aqui em Fortaleza. Ganhamos passagem de viagem, viemos curtir aqui, essa cidade maravilhosa. E o que a senhora mais gostou em Fortaleza? De tudo. Onde eu passeio, eu adoro. Eu prefiro ficar andando, passeando, olhando. Muito lindo Fortaleza. Eu não esqueço da cidade aqui. Olha só que lindo. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês no Forró Bordó. É isso. Você que está em casa, não sabe o que dá de presente pra sua mamãe e deixar ela feliz? Né? Compre sua passagem, compre um presente pra sua mamãe. Pode ser uma viagem. Pode ser pro estado do Ceará, pode ser pra outro estado também. Elas ganharam a passagem e estão gastando muito, né? Que elas adoram. Muito obrigada, viu? Feliz Dia das Mães pra vocês, tá bom? Essas barraquinhas assim, gente, geralmente, tem muito presente pras mães, certo? Tem muito presente pras mães de valores acessíveis. Então, nem sempre você pode encontrar o presente da sua mãe porque você, ah, tal loja é muito caro e tudo. Então, vocês podem procurar essa opção nessas barraquinhas, que é tipo os quiosques que nós temos aqui, né? Mas vamos ver se a gente aborda alguém, se alguém já tem o presente da mamãe, se já... Olá, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já comprou o presente da sua mãe? Ainda não. Mas o que é que você está pensando em comprar? Pra você ajudar a galera do Forró Bodó a comprar o seu presente? Escolheu o presente da mamãe? Rapaz, uma sandália, alguma coisa assim parecida, né? Como é o nome da sua mãe? Magna. Dona Magna. Ela mora onde? Maracanau. Dona Magna, Maracanau, seu filhão, talvez te presenteie, a gente não pode estragar o presente, né? Mas o que é que você tem a dizer pra sua mamãe no Dia das Mães? Eu quero dizer que é uma das rainhas da minha vida, né? Além de ter a minha mãe, tem a minha esposa, que ela fugiu por aí. Como é o nome da sua esposa? Damila. Damila, pronto. E o seu nome com sobrenome? Eliseu Santos. Eliseu Santos, tá aí. O Eliseu e... Ah, você tem a mãe pra comprar o presente e a esposa, que é mamãe também, né? E pra esposa, ela chegou a te pedir alguma coisa? Já? Ah, eu quero isso. Ela só perguntou aos filhos, né? O que que ela ia ganhar. Mas aí é segredo também o dela, que ela tá por aqui. Você já comprou o presente da sua mamãe? Já. Já comprei, sim. Sim. Você, assim, qual a dica que você dá a quem tá na dúvida pra comprar o presente da mamãe? Cuidado, não revela o presente da sua. Vestuário é sempre bom, roupa é sempre bom. Mãe sempre gosta de roupa, toda mulher também é vaidosa, apesar de ser mãe, então eu comprei roupa. Você também é mãe? Não, ainda não. Ainda não? Como é seu nome? Emanuela. Emanuela, fala o nome da sua mamãe e deixa uma mensagem pra ela aqui no Forro Bodão. Dúcio, o nome da minha mãe é Dúcio. Mãe, tô morrendo de saudade. Sábado a gente vai se ver. Te amo muito, com muita saudade. Eu acho que o maior presente que eu vou ter e que ela vai ter também vai ser a gente estar junto. Ela mora onde? Ela mora na Bahia. Tá aí. Obrigada, viu? De nada, meu amor. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães. Vamos ver se a gente encontra mais uma. Você viu aí a dica, né? Vestuário, roupa. Mamãe também gosta de roupa. As mamães gostam de perfume, as mamães são bem vaidosas. Você já comprou presente pra mamãe? Não. Mas tem uma observação que a mamãe já deu, né? Nada de casa. Algo pessoal. Nada de casa. Tem muita gente, tem mãe que gosta, né? De coisa de casa. Mas tem mãe que não gosta. Mas você acha que esse período das mães, o que é que você poderia comprar pra sua mãe? Porque tem muita gente que quer... Teve uma senhora que nós abordamos que ela cria flores, né? E você, assim, o que é que você tá pensando? Só ideias. Pode dar mais de uma porque senão sua mãe vai descobrir. Eu vou... Tô pensando em algo que eleve mais a autoestima dela, né? Por ser dona de casa, ficar muito em casa. Às vezes a nossa mãe acaba não pensando um pouco nela. Pensa mais nos filhos, né? Então eu e minha irmã estamos programando algo assim meio diferente. Gente, tá aí. Que legal. A mamãe é dona de casa. Agora vamos revelar o nome dela. Ozanira. Qual é o bairro que ela mora? Ela mora no Maracanau. Deixa uma mensagem pra ela no Forro Banda. Mãe, feliz dia das mães que podemos comemorar domingo. E... Amo você. Você já ganhou o seu presente dia das mães? Não. Não? E o que é que você gostaria de ganhar? Muita saúde. Saúde. E uma coisa simbólica que seu filho pudesse te comprar de presente? Uma rosa. Uma rosa? Gosta de flores? Amo. Ah, que lindo. Como é seu nome? Michelle. Michelle, qual é o seu bairro? Guajiru. Pronto. Você tá no Forro Bordó. Feliz dia das mães. Viu? Tá aí. A Michelle, gente. Ela queria ganhar uma rosa. É muito lindo, né? Eu não tinha falado nessa opção. Eu super amo rosas também. Eu acho que é algo que é super lindo. É meigo. É leve. E é acessível também. Sabia? É acessível. Bem, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, do que nós mostramos pra vocês. Não dá pra passar em branco, né? Mas não esquece. Dia das mães é uma data especial e o importante é o amor. É a demonstração de amor antes de tudo e o respeito, tá certo? Vamos valorizar nossas mamães todos os dias, tá bom? Vamos continuar com esse especial diretamente do palco Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Cheira, meu povo! Cheira, meu povo!